Você já deve ter visto pessoas usando roupas rainbow, iguaizinhas a essa E se eu te falar que nesse vídeo eu encontrei alguns itens rainbow de graça aqui no Roblox Então hoje vamos tá conferindo todos eles e eu vou tá mostrando o passo a passo de como pegar Mas antes de desafio eu comentar a palavra sorvete aí nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos O jogo pessoal se chama Bro Research Simulator, esse jogo daqui Lembrando que todos os jogos vão tá na descrição do vídeo Beleza pessoal, dentro desse jogo aqui basicamente ele se chama Punch Simulator Porque você tem que ficar socando aqui aqueles baús aqui da parede E aí conforme você vai socando aqui esses baús você vai ficando cada vez mais forte Até você chegar ali e ganhar uma vitória e ganhar ali uma quantidade maior De vitórias pra tá desbloqueando os próximos níveis Como por exemplo aqui que é o level 2 e assim por diante Mas pessoal, bora lá que eu vou mostrar primeiramente os itens Aqui a gente tem 3 itens, mas o rainbow é esse aqui que são as asas Pra pegar ele a gente precisa tá logando no jogo por 7 dias Tá jogando por 50 horas o minigame E também tá dando 115 pírolas para outros players As pírolas pessoal, que é a parte mais chatinha Elas ficam em qualquer um desses mapas, tá vendo? Olha aqui tem essa parte das pírolas, ali também e tudo mais E aí basicamente pessoal, você precisa de fazer aqui um medicamento, tá vendo? E aí ó, tanto que eu ainda não tenho um amigo nem o level necessário pra isso Ou seja, eu vou ter que continuar aqui evoluindo a minha personagem Pra que ela consiga chegar num level que eu consiga tá criando esses medicamentos Já que eu só sou o level 2 Eu não sei exatamente qual é o level que vocês precisam tá fazendo Mas eu acho que provavelmente você vai ficar sabendo assim que você chegar no level necessário E aí você vai fazer qualquer uma dessas pírolas E tá dando pra qualquer uma das pessoas Não precisa ser necessariamente um amigo seu de verdade Você pode pedir pra qualquer pessoa aqui do server te seguir Você seguir ela de volta Que aí você também consegue tá fazendo essa pírola E pra te ajudar no processo, né? Pra você ir mais rápido Você precisa aqui, olha, ficar aumentando a sua quantidade de punch, né? No caso, nessa partezinha aqui, clicando Recomendo que vocês usem autoclique E também tem aqui a parte pra você tá pegando os itens, tá? Conforme você fica um tempinho no mapa Pra te ajudar Além desses pets super fofos E aqui está a nossa asinha Rainbow Meio Neon, né pessoal? Super top! O jogo se chama Walmart Discover Esse jogo daqui Então pessoal, vamos clicar aqui nesse círculo E vamos clicar na opção das quests Aqui você vai clicar no botão do frio GC Pois aqui é onde a gente vai conseguir ver os itens A gente tem esse cabelo aqui Que ele é colorido, super lindo E pra gente tá ganhando ele A gente precisa tá ficando no top 5 Em 8 minigames E também a gente tem esse Valentine's Aurea Que ele é muito bonito Que precisa de conseguir 2.500 moedas Tá bom pessoal? Bom pessoal, o do cabelo Basicamente você precisa fazer os minigames Aqui dentro do mapa Por exemplo pessoal Vai aparecer esse pop-up aqui na sua tela E você vai colocar em Joy, tá bom? Antes que o tempo acabe E basicamente você tem que fazer esses minigames E ficar no top 5 No caso você vai fazer 8 minigames diferentes E ficar no top 5 de cada um Não precisa vencer Mas óbvio que se você vencer é melhor Um dos jogos se chama Batatinha Quente Onde um personagem fica ali com a batatinha E aí a pessoa chegando perto de você Ela acaba dropando a batatinha quente E aí você tem que ficar ali o mínimo de tempo Com essa batata na mão E no final quem fica com a batata perde E aí pessoal Depois que você terminar as quests Vai tá aqui ó 100% É só você clicar no cabelo Pra tá pegando ele O mesmo pra esse daqui Só que essa diferença Eu tenho que pegar 2.500 moedas E também não é muito difícil Uma delas é através dos jogos Iguais eu já mostrei pra vocês Dá bastante moeda E outra forma é você tá pegando essas moedas Que ficam dentro do mapa Que também é uma forma muito boa Só que também pessoal tem outra forma Onde você pode estar vindo aqui Olha nessa parte do círculo azul né E aqui você vai procurar a opção do mapa E você vai entrar em qualquer um deles Eu vou entrar aqui na opção dos pets mesmo E conforme pessoal você entrar aqui nos mapas Vocês vão ver que tem esses jogos aqui E aí a única coisa que você vai fazer É clicar aqui no izinho E tá adicionando a wishlist Toda vez que você fizer isso Você vai ganhar uma quantidade de moedas Outra coisa que tu também pode fazer Que ajuda bastante É tá vindo aqui nos próprios itens E colocar para ver Ó por exemplo esse daqui E aí você coloca em try E depois você coloca em add Na sua lista tá bom E aí você também vai conseguir Olha mais algumas pontuaçõezinhas Tá bom E aqui pessoal está o cabelo Olhem só que lindo que ele é E olhem só gente Essa aura aqui Fofura que ela é O jogo se chama A Fica Foro GC Esse jogo daqui Então pessoal Pra você tá ganhando os itens desse mapa A única coisa que você precisa fazer É ficar clicando na tela Que conforme você vai clicando Vai subindo ali a quantidade de cliques Agora nesse mapa pessoal Você consegue tá pegando aqui ó Você consegue conferir no GC Esse óclinhos tá bom Mas acredito que daqui a pouco Eles já vão colocar os novos itens aqui Tá bom Então acredito que nas próximas semanas Já esteja saindo mais dominos super tops E aqui pessoal Basicamente você consegue tá pegando os cliques E os timers E até mesmo speed Eu não sei muito pra que serve o speed Que não é necessário Mas o que eu recomendo É que vocês usem sempre um autoclique Pra tá acelerando o seu processo Aqui no jogo Beleza? E pessoal esse daqui é o óculos Que você consegue dentro do mapa O jogo se chama Frog Pound Cycle Esse jogo daqui Beleza pessoal Aqui a gente já consegue tá enxergando Onde está o item A quantidade de estoque E aqui pessoal Pra gente tá pegando esse item A gente precisa tá jogando o jogo Por 180 minutos Tá coletando 50 mil de sapos E tá fazendo um rebite Bom pessoal Pra ficar no tempo né Você já sabe Tem que esperar mesmo Mas pra gente tá jogando o minigame Basicamente aqui olha Vai ficar caindo os sapinhos Tá no caso bem aqui E aí a única coisa que a gente tem que fazer É literalmente o Tycoon básico Tá coletando esses sapinhos daqui E aí a gente vai ter que depositar eles Nessa parte aqui do laguinho E aí pessoal Depois que você conseguir A quantidade de dinheirinho necessário Você consegue vir nessa parte Dando os upgrades Para aumentar ali o level dos seus sapinhos E aí conforme você for fazendo isso Você vai ganhando mais dinheiro E aí você vai conseguir pegar a quantidade de sapos necessários No caso são 50 mil Olha tá vendo que aqui vai aumentando a quantidade de sapos colecionados E aí esse número tem que chegar a 50 mil E pra gente também tá dando rebite pessoal O rebite fica bem nessa partezinha aqui de trás Olha onde tá escrito rebite Tem um botão diferente aqui atrás E a única coisa que a gente vai fazer É vir aqui quando tiver 50 15 milhões né Aqui vai ter que tá 15 milhões Que aí você vai conseguir dar o rebite Belezinha? E aqui está o item pessoal Esses dois bichinhos A versão boazinha E a versão do mal Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah não Mas peraí Ainda bem que encontrei esse app super top Eu tô falando é claro da Yusin Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusin Kids, Yusin Sport, canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o Yusin Link na descrição e no primeiro comentário fixado O jogo se chama Big Draw Planet Esse jogo daqui Bom pessoal, a primeira coisa que você vai fazer É tá indo me seguir pra essa parte Vamos seguir durante todo esse caminho aqui colorido Como vocês podem ver A gente vai ter que chegar até o final Lembrando pessoal Que a gente vai ter que tá desbloqueando Essa parte do gelo E caso você não tenha desbloqueado essa parte do gelo Eu vou tá deixando um link aí do vídeo Onde eu mostro como desbloquear essa partezinha daqui E aí pessoal, a gente vai ter que tá indo atrás De procurar a primeira skin Então pra isso a gente vai ter que tá passando Todo esse hallzinho de novo Passando por essas casinhas Chegando aqui pessoal Você vai ver que vai ter dois caminhos A gente vai seguir por esse caminho daqui Onde tem essa cabaninha, tá pessoal? E aí a gente vai tá vindo nessa parte aqui de trás E aqui olha, você já vai tá conseguindo ver o item Só clicar no ezinho pra interagir Vai aparecer aqui a opção de você comprar Você vai clicar em comprar Esperar alguns segundos carregar E pronto, você já pegou o primeiro item Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau